Se não fosse pelo Binho e pelo Rodriguinho... Não tô falando com você. Eu não tô falando com você, garoto. Garoto, fica na tua inútil. Eu não tô falando com você. É, você é inútil. Eu lavo o banheiro, eu lavo... Passo o barro à casa, lavo os pratos, faço comida... Sabe pra quê que cê faz? Sabe pra quê que cê faz? Tá, 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 deixa eu só concluir. Passa a máquina aí pra ficar aqui na festa dançada. Deixa eu conversar aqui. Você é o maior inútil do Ju aqui. Pra mim você não serve pra nada no Ju. Pra mim você não serve pra nada aqui no Ju. Não? Quem é que mandou a própria amiga pro Paredão ontem que não soube contar voto? Por quê? Eu não soube contar voto não, queria puxar você mesmo. Você não soube? Não, queria puxar você mesmo. Era você que eu queria puxar. Não fui eu, você acabou mandando a sua amiga, a sua aliada pro Paredão. Não, não mandei minha amiga não. Você queria mandar o Binho? Óbvio que não. Você queria mandar o Binho? Óbvio que não. Parece que você queria mandar o Binho. Oi? Tá, tá, peraí. Por que que eu vou querer mandar o Binho? Deixa depois. Depois entra outro assunto. Não, não deixa o gato não, fala. Deixa quieto, né? É melhor eu ficar calada? Boa, velho. É melhor você ficar calado. Boa, boa.